Olá pessoal, estamos aqui na praia de Cabo Frio, a praia do Forte, uma praia linda aqui na cidade de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. Olha o Forte lá. Lá é o Forte, por isso que essa praia chama Praia do Forte, tá vendo o Forte lá? É isso aí, que bacana, hein? É um forte a defender nossa pátria em algum momento, Forte de Cabo Frio. E aqui está a praia, olha essa areia, olha a cor dessa areia. Que coisa, hein? E a praia é muito extensa, olha até onde ela vai. Olha a arrebentação dela de ponta a ponta, olha que beleza. Muito vento aqui na praia e a gente está mostrando aqui para vocês. Praia de Cabo Frio, Rio de Janeiro, região dos lagos. Uma praia espetacular aqui para você curtir, quando você tiver vontade de curtir uma praia com água especialmente azul. Olha o azul, agora está mais escuro. Escuro, né? É, do que aquela hora. Porque está o fim da tarde. É. Coisa mais linda essa praia. E olha só como ela é rasinha, as pessoas vão entrando toda a vida. Olha aquela banhista lá, tá vendo? Olha aquela banhista lá, como ela está longe para poder ter água na canela, assim, em cima do joelho ainda, tá vendo? Ah, tá dando pra ver. Aham. Realmente. Incrível, né? É, muito maravilhosa. Praia do Forte, em Cabo Frio, região dos lagos de Rio de Janeiro. E hoje é uma quarta-feira à tarde, né? E não é feriado, e não é nada, e está esse povo todo na praia, que maravilha. Mas como pode não curtir aqui, né? Maravilhoso. Vamos andar por aqui, um pra cá. Olha essa praia aí, gente. Olha essa praia que linda. Você vê aqui, ó. Tem toda uma quantidade enorme de prédios aqui também. Olha que legal. Olha aí os prédios aqui, fazendo um paredão de prédios aqui, ó, em frente à praia. Olha. E a gente está aqui, mostrando só. Tem umas montanhas lá no final, lá, lá. Exato, montanhas, muito lindas. Olha que cidade é aquela ali. Será que é Cabo Frio ainda? Não, não, não deve ser, não. Tem uma forma que é aquela ali, ó. Aquela ali é mais próxima, onde está o Forte, ó. É, exatamente. Ali sim, mas pra lá não. Pra lá são outras cidades. Imagina que seja, né? Praia de Cabo Frio, estado do Rio de Janeiro. E a gente está mostrando aqui toda a exuberância dessa praia. Uma praia muito bacana aqui no estado do Rio de Janeiro, região dos lagos.